Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Defesa tem papel importante no combate à violência nos grandes centros urbanos. O ministro Raul Jungmann explica como as Forças Armadas auxiliam os estados contra a criminalidade. Bom, brevemente, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ele deverá estar apresentando à nação, ao país, um plano de segurança que será avalizado pelo presidente Temer. Esse é um plano abrangente, é um plano que já tem recurso, é um plano que eu considero integrado, porque ele tem ações na área da segurança pública, do sistema penitenciário, do apoio às polícias militares e civis nos estados e as Forças Armadas colaborarão, evidentemente, quando chamadas. Às vezes, através da chamada garantia da lei e da ordem, quando um estado qualquer não tem a capacidade de manter a sua ordem e a sua segurança, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Norte, como aconteceu durante as eleições, por exemplo, em São Luís. Nós estamos sempre prontos a cumprir a missão que for determinada, não só em termos de defesa, mas quando necessário, também em termos de segurança, mas sempre dentro dos aspectos legais e do que manda a Constituição Federal. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho